Bom dia pra vocês, olha só, vocês já estão vendo essa vista linda que a gente está? A gente voltou pra cá, pro Rio, a última vez que a gente veio pra cá foi pro Rock in Rio, né Paula? Verdade, a gente não conseguiu aproveitar a cidade, mas dessa vez vamos. Praticamente não vimos nada, a gente já foi direto pro festival. Mas dessa vez a gente está aqui pra uma programação super especial, porque hoje, exatamente hoje aqui, é o aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Quantos anos, Paula? 458 anos e a gente veio aqui justamente pra comemorar esse aniversário. Isso aí. A gente veio aqui a convite da Gol, galera. Uma programação super especial que eles montaram, quem montou o roteiro foram eles. A gente vai mostrar, a gente vai passear pra alguns pontos muito importantes da cidade e a gente vai mostrar o máximo que a gente puder aqui pra vocês pra gente poder comemorar juntos, né, esse aniversário. Então vamos? Vamos começar a nossa viagem? Isso aí. Olha essa vista, sério. A gente está chique. Vai começar os nossos passeios e a gente veio a um dos principais pontos turísticos da cidade mais lindos, que é no Pão de Açúcar, né? A gente vai subir agora o pontinho, vai até o Morro da URQ e depois a gente vai até o Pão de Açúcar, que são dois andares, pra quem não sabe, né? Então a gente vai até o mais alto também. O dia tá lindo, então acho que a gente vai ter uma vista muito legal. Bora lá? Paula, você já contou aqui no YouTube, ó. Mas aqui é onde eu vivi parte da minha infância. Olha só. Morava nesse prédio aqui, ó. E Daniel brincava nessa praça. Super brincava nessa praça aqui. Devia ser bom morar aqui, viu, Daniel? Demais. Demais. Estou aqui nostálgico. É, devia ser bom mesmo. Vamos lá? Vamos. A gente desceu aqui no primeiro andar, dizer assim, que é o Morro da URQ. A gente já vai parar aqui pra conhecer, mas primeiro a gente vai no Pão de Açúcar, né? Que é o ponto mais alto do Bondinho. Depois a gente volta e gasta nosso tempo aqui no segundo andar, que é o Morro da URQ. Em todos os dois lugares tem mirante, tem lojinha, tem coisas pra vocês fazerem, pra comer, café, tem tudo. A gente vai parar aqui no segundo andar, que é o Morro da URQ. Dá pra ver muita coisa daqui do Pão de Açúcar. A vista é maravilhosa. A gente tem uma nuvem passando exatamente aqui em cima, mas toda vez que ela dá uma abertura, você fala assim, uau! Dizem que a nuvem é o açúcar do Pão de Açúcar. É o açúcar, é, um algodãozinho mesmo de açúcar. Daqui a gente vê a área ali do aeroporto de Santos Dumont, daqui a gente consegue ver o Cristo Redentor. Então assim, a paisagem ela é muito deslumbrante, assim. Se você nunca veio pro Rio de Janeiro, você tem que vir no Pão de Açúcar. Tá aí, é o primeiro lugar pra ir. É o primeiro lugar pra ir, é. É o primeiro lugar. Eu acho assim, é o mais bonito, é um dos passeios que eu realmente mais gosto aqui na cidade. Ele é muito lindo, assim. Vale a pena. Aqui a gente tem a antiga casa de máquinas, né? Essas roldanas, esse aqui é o motor das primeiras versões do bondinho. O legal é que se você vier visitar o Pão de Açúcar, existe vários tipos de ingressos, né? Um deles é um tour pela casa de máquinas. A casa de máquinas que funciona hoje mesmo, você pode visitar. E tem também um outro tipo de tour, que é o tour histórico. Que envolve também um guia pra poder falar um pouco mais da história da região. E desse lado a gente tem uma exposição de um cara que chama Steven McPeak. Que ele atravessou do Morro da Uca até um Pão de Açúcar. Tipo uma slackline segurando esse cabo de aço aqui, ó. Andando em cima do fio. Mas você imagina, bem doidão, né? Eu desmaiava nos primeiros cinco segundos. Esse bondinho, ele começou em 72 e foi até 2008. Eu peguei ele, eu acho. Então provavelmente esse aqui foi o que eu peguei. É. E lá no fundo tem o primeiro bondinho, que é de 1912. Aquele ali não encararia não, viu? Parece que vai cair, não parece? E é muito legal a gente vir aqui, galera, assim no finzinho da tarde. Porque o pôr do sol e o final do dia, vou te falar, viu? O sol se põe atrás do Cristo, fica lindo. Perfeito. E o nosso final do dia vai ser aqui hoje. Bom dia, galera. Olha só, hoje o nosso dia vai ser bem legal aqui no Rio. Porque a gente vai fazer vários programas de natureza, vamos dizer assim. E a gente vai começar fazendo um Jeep Tour na Floresta da Tijuca. Isso é novo, hein, Paula? Eu não conheço. Eu também não conheço a Floresta da Tijuca. Eu tô empolgada. Vamos lá. Olha só, o nosso transporte é um Jeep aberto. Vai ser tu mesmo, sim. Foi muito legal o caminho já, porque a gente veio conhecendo várias áreas e lugares do Rio de Janeiro que eu não sabia o que era. Então, o Guia vai falando curiosidades, histórias. Bairros, né? Bairros, né? A ligação entre os bairros e a história deles é muito bacana. Bem interessante. E agora a gente fez uma primeira parada no Mirante. É o Mirante das Canoas. O mapa exemplifica bem a separação da cidade aqui, a zona norte da cidade e pra lá a zona sul. Nós viemos pela zona sul. No passado, quando não tinha túnel, os portugueses usavam essa estrada amarela a cavalo pra chegar do outro lado da cidade. Toda essa área aqui representa 7% da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. A nossa segunda parada é aqui de frente à Cascata do Toné. É uma cachoeirinha mesmo, que tem uma área pra banho, inclusive. Muita gente de biquíni. E você pode vir aqui, fazer uma trilha e depois vai aproveitar a aguinha gelada, entendeu? Mas olha só que bonito, gente. Na boa. Você tem uma cidade grande, uma das maiores capitais do país que tem uma florestona dessa no meio da cidade. É muito incrível, né? É super interessante a gente sair do meio da cidade e subir aqui pra floresta. Essa floresta, ela é uma área preservada, né? É uma área de preservação. E ela é muito importante pro microclima aqui da cidade. Só da gente estar aqui em cima, já tá muito mais fresquinho do que quando a gente tava lá embaixo, né? Ao nível do mar. Aqui a gente tem uma sensação climática muito mais gostosa. E essa floresta, ela é uma mata atlântica e ela tem todo esse papel super fundamental pra manter o clima ali, pra trazer chuva, pra trazer água, pra... O clima da cidade ficar mais equilibrado. É o humidificador do Rio de Janeiro. É o humidificador do Rio de Janeiro. Exatamente. Inclusive, essa é uma floresta que foi reflorestada, né? Ela foi desmatada na época do café, das fazendas de café e teve todo esse trabalho de reflorestamento feito por pessoas escravizadas. E hoje ela é uma das maiores florestas dentro, né, de uma cidade... Mare urbana. Mare urbana do mundo. Acho que é a maior que eu ia falar. E agora a gente já tá dentro do parque e a entrada do parque, ela é gratuita, né, Paula? Gratuita, aberta de 8 até 5 da tarde. Ele só tem um limite de pessoas, mas é um limite grande, 2 mil pessoas por dia. Então vocês podem me visitar. É um lugar que vale a pena, assim, o Rio de Janeiro tem muita coisa, né? Mas acho que esse deve ser um dos lugares mais bonitos e legais, diferentes, pra poder visitar. E eu não conhecia. Eu também não conhecia, eu tô adorando. Muito legal saber que a Floresta da Tijuca é uma área de reflorestamento, né? E por falar em reflorestamento, sustentabilidade, meio ambiente, esse é um dos motivos que a gente tá sempre indicando a Insider pra vocês aqui nesse canal. É uma marca super preocupada com sustentabilidade. Por exemplo, as Tech T-shirts, que são essa camisa que eu tô usando, ou as High Necks, elas gastam 4 vezes menos água na produção delas do que uma camiseta de algodão. Esse tecido modal, ele vende uma área de reflorestamento. E além disso, são camisetas super duráveis, e vocês vão precisar lavá-las muito menos, porque elas têm tecnologia anti-odor. E a gente fica super feliz de ter uma marca como essa, sendo parceira aqui do canal. Aproveitem, porque a gente tem cupom de desconto num pulo, te dá 12% off em qualquer produto no site do Insider. O link tá aqui na descrição. E agora, bora voltar pro vídeo, porque a gente tá em dois lugares muito legais pra conhecer dentro do Parque da Tijuca, que é a Vista Chinesa e o Corcovado, com o Cristo Redentor. Bora lá! Chegamos no último ponto desse passeio aqui, o Jip Tu, que é a Vista Chinesa, nada mais. É aqui um pagode, que é uma construção estilo chinês, e que tem uma vista sensacional, gente. Ponto turístico famoso aqui da Rio. Famoso, tá sempre cheio, acho que a última vez que a gente veio aqui tava perto das Olimpíadas, né Daniel? E tava assim, muito, mas muito cheio. Hoje tá tranquilo, perto daquele dia. Então a gente vai lá mostrar a vista pra vocês. Olha só. Almoço, Daniel. Eu tava assim, um pouco, quase desmaiando no sol, de sede e fome. Aí agora, que tá nesse calor, a gente vai comer assim, uma feijoada, uma coisa bem levinha. A gente tá na Casa da Feijoada, então vamos lá. Casa da Feijoada fica aqui em Ipanema, e claro que a gente vai comer o prato principal, né, da casa. E aí chegaram as feijoadas. Você vai comer feijoada, Paula? Vou, porque tem uma feijoada vegetariana. Eu acho que é só o feijão, né, mas assim, tá aqui. Acho não, você tem certeza, ele falou. É só o feijão, né? Feijão sem ser medido. Obrigada. E tem couve à mineira, arrozinho, mandioquinha, farofa. Tudo que você gosta. Tudo que eu gosto, é isso. Bora lá, então, porque eu estou com fome. Claro. Claro. Aproveitando, né, amor? Galera, chegamos na base de acesso ao trem, que vai levar a gente pra poder ver o Cristo. Nunca fui de trem, Paula. Nunca fui de trem também. Aí, pône, do Brasil. Vamos lá. Vous, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal A vista que a gente tem daqui de cima é um negócio bizarro, a gente vê o Rio de Janeiro inteiro, é uma visão completa E você pode ficar tentando adivinhar os principais pontos turísticos que você conhece na cidade daqui de cima Porque a gente vê realmente a cidade toda Bom dia, galera! Bom dia! Hoje estamos começando o nosso passeio nos lugares mais fotogênicos, eu acho, do Rio Que é o Jardim Botânico Aqui é um instituto de pesquisa bem importante, mundialmente falando A gente tem várias espécies, né? De fauna, flora do Brasil Tem fauna? Acho que tem uns macaquinhos aqui É, mas não é pra pesquisa, né? Não é pra pesquisa isso É só as plantas, então é flora Afinal de contas, é o Jardim Botânico Botânico, exato E ele foi fundado em 1808 por Dom João Pra poder começar essa pesquisa com várias espécies, né? Que eles queriam entender se iam funcionar bem aqui no Brasil ou não Então, ele existe por isso E é realmente muito bonito, galera Vai ver que tem lugares, assim, muito fotogênicos mesmo pra poder vir visitar Vamos lá que hoje, inclusive, ele é muito grande A gente vai poder fazer o nosso passeio com carrinho, sabe? Aquele carrinho de golf Chique Tem fauna Tem umas tartarugas ali também, ó Ó, geralmente o passeio que tem esse carrinho dura uma hora aqui no Jardim Botânico Você é livre pra ficar, né? Mas quando você pega o carrinho uma hora A gente vai fazer uns de aproximadamente 35 minutos Porque a gente tem um tempo contado hoje pra ir em vários lugares Pocket Pocket Versão Pocket Mas a gente vai passar pelos principais pontos Então vamos lá Tomara que a gente consiga fazer muitas fotos Música 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 Isso aqui é a seiva da árvore Foi por isso que os portugueses exploraram tanto o Pau Brasil Eles usavam a seiva pra fazer o tigimento das roupas, né? Cor vermelha, cor de... da realeza, de poder E a madeira era bastante utilizada também pra fazer móveis e arcos de violino Então quando eles chegaram aqui eles ficaram doidos com a cor E aqui tem essa parte que a gente consegue ver a seiva justamente que dá a coloração vermelha Que é o que ele tá mostrando, né? Essa árvore aqui deve ter uns 100 anos mais ou menos Então demora muito pra poder crescer e ficar desse tamanho Por isso que entrou em extinção A gente tinha muita e agora quase nada Ah, uma curiosidade pra vocês Você sabe por que que a gente... nós somos brasileiros? Porque se você for olhar nos outros países Você tem um colombiano, peruano, né? A gente poderia ser brasiliano, mas a gente é brasileiro Sabe por quê? Por quê? Porque brasileiro vem de trabalho As pessoas que pegavam o Pau Brasil eram brasileiros Os trabalhadores que pegavam essas árvores pra poder serem exportadas pra Europa Então nós éramos conhecidos como trabalhadores e não como uma nação exatamente Por isso que nós somos brasileiros Essa é a curiosidade Mas como vocês podem imaginar Esse Jardim Botânico não foi feito apenas pra poder plantar as plantinhas Cuidar dos bichinhos, não é mesmo? Tinha uma fábrica de pólvora aqui dentro E ele era como se fosse uma espécie de fachada pra essa fábrica de pólvora Essa daqui é uma das casas que pertenceu a essa fábrica E eles estavam produzindo a pólvora aqui justamente porque foi na época aí mais ou menos Que Dom João tava fugindo de Napoleão lá na Europa Então ele veio pra cá Ele precisava ali cuidar do exército dele pra poder... Pra que nada desse errado pra ele, entendeu? Então tinha essa fábrica de pólvora aqui dentro escondida, sabe? Assim, no meio do Jardim Botânico Olha que lindo esse orquidário E uma coisa que vocês não vão conseguir sentir daí Mas é muito cheiroso E uma coisa que eu fiz Finalizamos o nosso passeio, super rápido, super rápido, mas acho que a gente conseguiu fazer boas imagens, Daniel. Acho que deu pra mostrar um pouquinho do tanto que é incrível aqui dentro, né? É muito lindo, mas é um lugar que sim, dá pra você vir ficar o dia inteiro, gente. Dá mesmo. Né? E agora a gente vai pra outro lugar muito lindo também, ó. Nosso próximo passeio vai começar agora, que é no Museu do Amanhã. Eu tô muito empolgada porque a gente já veio aqui uma vez, mas a gente não conseguiu entrar. Não, nunca entramos. E a gente só fez fotos externas, né? Que já é bem bonito. Lindo. A gente sempre fala, né? A gente dá pra fazer um vídeo especial sobre obras do Santiago Calatrava, né? Porque a gente sempre dá o exemplo de obras no mundo, que é o mesmo arquiteto do Museu do Amanhã. Ó, vocês podem ver aí no canal o vídeo de Buenos Aires com a Ponte da Mulher, que é a obra do Calatrava. O vídeo de Barcelona, que tem aquela torre na parte olímpica ali também, que é dele. Tem mais? Ah, deve ter mais, eu não tô lembrando. Então a gente já tem um compilado. A gente tem que comprar do Oscar Neymar e do Calatrava, a gente pode fazer vídeo dos dois. E aí Gente, esse museu é muito lindo. A gente passa todo o caminho, vendo sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, e aí a gente chega aqui no final com essa imagem para a Baía de Guanabara, que é como se fosse um vislumbre do futuro. A gente pode mudar, se transformar e melhorar, e aqui tem uma visão inspiradora, que é para a gente poder pensar nisso no planeta. Muito lindo! E uma coisa legal desse museu, galera, é que ele está sempre mudando, por ser um museu de ciência, que trata do amanhã, do presente, do futuro, então tem exposições que mudam, que vão se renovando com o tempo, então sempre que vocês vierem aqui no Museu do Amanhã vai ter alguma novidade. Gente, eu amei a exposição. É muito legal! E esses museus que têm uma pegada científica, eles são muito legais, eles têm uma proposta de ser mais interativo também, o que é muito bacana. Sim. É muito tocante, porque você vê o presente, você vê o passado, vê todas as transformações ruins, né, também que a gente está fazendo com o planeta Terra. Nosso impacto, né? O nosso impacto como humanos, e no final você tem ali a Baía de Guanabara com aquela visão maravilhosa, bem inspiradora, que é sobre o amanhã, e que a gente tem o poder de fazer um amanhã melhor do que o que a gente está preparando para a gente mesmo hoje, né? Então assim, eu fiquei, a minha expectativa foi superada, eu achei que ia ser legal, mas ele foi muito mais inspirador e muito mais legal do que eu imaginei. A gente só teve que fazer rapidinho, mas vale a pena ficar um tempinho bom aqui. Exato! Saímos do Museu da Manhã e a gente foi almoçar num lugar especial, a gente está aqui na Confeitaria Colombo, é um dos lugares mais famosos da cidade, porque é no centro do Rio de Janeiro. O legal é que esse prédio é de 1894, gente, e assim, imagine todos os artistas importantes da história do Brasil que vinham aqui tomar um cafezinho, sei lá, Machado Jacis, todo mundo vinha tomar um cafezinho aqui, é um prédio histórico muito bonito. E ainda tem comida boa até hoje? Tem, tem comida boa. Eu estou com muita fome, eu fiquei menos bolos ali. Bom, a gente está na hora do almoço, mas eu decidi que eu vou tomar o meu cafezinho, porque tem torrada Petrópolis e eu estava com saudade, que é esse tipo um pão de forma, só que grosso, tá vendo? E pedi um cafezinho também, então vou nessa vibe com um truassan e vou comer um bolinho também, depois. Bom almoço! Bom fome! Bom fome! Está na hora do almoço, então eu pedi um filé com fritas. O Daniel foi de almoção mesmo. Almoção! A gente está levando as nossas sobremesas para poder comer no avião, porque estamos atrasados para voltar para casa. A gente estava tão atrasado que nem deu tempo de gravar a cena final, então espero que vocês tenham curtido, a gente se vê por aí e até o próximo vídeo.